Fala pessoal, estou aqui mais uma vez, a gente não poderia deixar de falar aqui com o super Antônio Fonseca do Código Brazuca, um dos organizadores aqui do evento Web3 Rio Summer. Antônio, fala pra gente, cara, da importância do Arca, do Hub, de juntar essa galera Web2, Web3. O importante, assim, primeiro, o local é um local de inovação. É um local que, por exemplo, aqui você vai ter várias startups que estão no mundo Web2, que não tem nenhum conhecimento sobre Web3. E o nosso objetivo de ter vindo hoje aqui é furar essa bolha, que a própria Web3 está na bolha, trazer essa nova tecnologia pra dentro do ambiente de inovação Web2, e espaços como esse aqui são extremamente importantes, porque eles conseguem congregar tudo isso e, como eles falaram aqui, criar o que é a comunicação e o network. Então, pra gente, esse evento hoje está sendo muito simbólico, porque representa um furo na nossa Bolha Web3, e eu acredito que seja um furo na Bolha Web2 também. Então, a gente está começando a promover essa integração devagarzinho, mas estamos fazendo. Isso aí. Pra quem não sabe, Código Brasouca, QStart, são parceiros, são cinéticos, nasceram basicamente do mesmo embrião ali, né? O Tony é um amigo, mais do que um amigo, é um ex-sócio, sócio, parceiro. Ah, a gente está no rolê. É, estamos no rolê aí. E cola com a gente aqui no Hub, na comunidade, com QStart, Código Brasouca, você aí que tem uma startup e que quer entender um pouco mais sobre oportunidades na Web3. Tony, brigadão aí. Obrigado por essa oportunidade. Valeu, valeu, gente. Obrigadão. Valeu, gente. Forte abraço.